Não, não estou aqui para desanimar você, você que está querendo criar uma loja física, não estou aqui para desanimar você, não é nada disso. Muita gente me pergunta, Rodrigo, você tem loja física? Onde que é a sua loja? Nesse vídeo de hoje que eu quero falar com você sobre este assunto. Se você não é inscrito no nosso canal, já se inscreva. Para você que não me conhece, meu nome é Rodrigo Vitorino, do portal de membros clubesuameta.com e da loja virtual lucadan.com.br. Tá legal? Então, eu vou falar aqui para você a minha experiência e por que que atualmente eu vendo apenas na internet e não tenho loja física, tá? Eu já contei isso aqui provavelmente em alguns outros vídeos, né? Você que tem mais tempo aqui no canal sabe do que eu trabalhava, né? Outras coisas que eu fazia antes também. Resumindo, eu tive loja física com meu pai, na verdade, trabalhei com meu pai por mais de 20 anos. Meu pai teve loja física em São Paulo, loja aí no ramo de calçados. E você que tem loja física, você sabe disso, né? Você, às vezes, não tem fim de semana, você trabalha de domingo a domingo, principalmente em grandes cidades, né? Como São Paulo, capitais aí, abre praticamente todos os dias. Principalmente Natal, final de ano, toda essa época aí, a loja física, ela precisa estar aberta. Então, eu sei muito bem o que é passar uma véspera de Natal até tarde da noite em uma loja atendendo cliente. Até 9 horas da noite, por exemplo, na véspera de Natal, dentro de uma loja, atendendo cliente, arrumando mercadoria. Eu sei bem o que é isso. Eu passei boa parte da minha adolescência dentro de uma loja de calçado. Então, ano novo também, véspera de ano novo, a loja aberta. Feriado até meio-dia e assim por diante. Por que que hoje, o modelo de negócio que eu tenho, ele não tem a loja física? Justamente por causa disso. Eu prefiro vender somente pela internet, porque o trabalho pela internet, ele proporciona pra gente uma liberdade muito maior. E fica aberto 24 horas, diferente de uma loja física. Como assim, Rodrigo? Então você trabalha 24 horas? Não, não trabalho 24 horas. A loja fica aberta 24 horas. Uma loja online, mesmo que não seja uma loja online, mas você que vende em marketplace, por exemplo, mas loja virtual, ela te dá essa liberdade. Fica aberta ali 24 horas. Os pedidos vão sendo feitos ali automaticamente. Quando você volta pra trabalhar no dia seguinte, ou depois de um feriado, ou depois ali de uma festa de final de ano, né? Natal, ano novo. Vai estar tudo lá no e-mail da loja, né? No e-mail que você tem, o administrativo lá da loja. Vai estar todas as vendas lá pra você simplesmente pegar, separar ali todos os pedidos no seu estoque e levar até a transportadora, ou no caso, os correios. Isso proporciona uma liberdade muito maior. Se eu quero tirar férias, por exemplo, né? Você criou uma loja online e quer tirar férias. Se você tem loja física, você não pode tirar férias. Você tem que ter alguém trabalhando lá. Se você quiser tirar férias, você não tem colaborador, tem uma loja virtual e você quer sair de férias, você pode simplesmente pausar ali as vendas da loja. Uma loja virtual tem essas opções. Você vai lá nas configurações, pode colocar lá, desativar, né, o sistema de pagamento e ninguém vai conseguir fazer pedidos ali naquele período. O ideal é que você tenha um colaborador para separar esses pedidos. Então, uma loja virtual, ela tem mais vantagem ou também aí no e-commerce, né, falando de marketplace, tem aí essas vantagens. Então, muita gente tem essa dúvida também. Rodrigo, legal, então é por isso que você não tem loja física? Sim, esse é um dos motivos que eu não tenho loja física, ou seja, para ter essa liberdade de poder administrar o meu negócio de qualquer lugar do mundo que eu estiver, podendo pausar também todos os anúncios e as vendas na loja quando eu quiser, não tem risco, por exemplo, de assalto, né? Tem alguns riscos de internet, mas isso é muito mais fácil, muito menos perigoso do que, por exemplo, assalto em uma loja, outras coisas do tipo. Dependendo da localidade que você tenha loja, em São Paulo, principalmente, eu posso falar por São Paulo, por experiência própria, tem risco, às vezes, de enchente, tem risco de uma série de coisas, né, arrombamento e etc. Então, a gente já passou por muitas coisas quando a gente tinha loja física, então, uma loja virtual é muito mais tranquila de trabalhar. Então, se você está querendo ter uma loja física, criar uma loja física, como eu falei no começo do vídeo, não estou aqui para desanimar você, mas ter uma loja física dá muito trabalho, você fica muito preso, você não pode sair de férias direito, você não consegue fazer muitas coisas que uma loja virtual te permite. É claro que uma loja física, você que não tem experiência, vai vender mais do que em uma loja virtual. Se você colocar a sua loja física, obviamente, em um ponto comercial que tenha, né, muitas pessoas ali, passando, seja um ponto comercial interessante. É claro que você vai vender mais se comparado a uma loja virtual, se você é completamente leigo na questão de gerar tráfego e assim por diante. Então, eu, Rodrigo, né, a nossa empresa, a nossa loja virtual, né, a nossa loja, ela só é virtual. Lucadam.com.br Então, lá nós trabalhamos desta forma. Temos nosso CNPJ e tal, escritório que é registrado ali, tudo certinho aqui no centro da cidade de Sorocaba, né, no edifício São Paulo. Tudo tranquilo, sem nenhum problema. Então, isso proporciona uma liberdade muito maior. A gente pode sair, a gente não precisa estar ali preso. Se eu quiser sair em um dia de semana normal, posso sair a hora que eu quiser. Posso sair na segunda-feira de manhã, começar a trabalhar só no final da tarde, não precisa estar presente ali na loja e nem ter colaboradores ali o dia inteiro, como no caso de uma loja física, né, onde precisa estar aberto o dia todo. Loja física tem horário para abrir, horário para fechar. Você não pode simplesmente, deu três horas da tarde, você está cansado, ir lá e fechar a loja, né. Se você faz isso, é porque você não tem, primeiramente, perfil para ter uma loja física, tá. Então, tenha isso em mente. Se você vai criar uma loja física, tem que ter horário para abrir e horário para fechar. Você que tem uma loja virtual, você pode sair o dia que você quiser, numa segunda-feira, você pode ir para o cinema, se você quiser, e quando você chegar, ou no dia seguinte, separar os pedidos para mandar pelo correio. E uma outra dúvida também, já pegando um gancho, as pessoas têm esse tipo de dúvida. Rodrigo, loja virtual ou mercado livre? Já falamos algumas coisinhas sobre isso aqui também, neste canal, mas só para você entender, porque nós estamos falando sobre esse assunto, é bom você entender também. Para quem está começando, é melhor começar por onde? Mercado livre ou loja virtual? Mercado livre, com certeza é mercado livre. Por quê? Não estou aqui defendendo o mercado livre, falando que a melhor plataforma do mundo tem defeito, como qualquer outro tipo de plataforma tem, e na verdade, eles pensam somente neles. Essa que é a grande realidade, tá. A gente não está aqui para debater ou bater de frente com o mercado livre. A gente vende lá, então você, nós que vendemos lá, que somos os vendedores, ou a gente se adapta ou a gente pega nossas coisas e vai para outra plataforma. Mas a vantagem de você vender, começar a vender pelo mercado livre, ao invés de começar já com uma loja virtual, é que no mercado livre você já tem todo o tráfego, né? É como se você pegasse os seus produtos e colocasse já dentro ali de um shopping. Ou seja, tem muitas pessoas ali acessando diariamente. Já uma loja virtual, você precisa entender sobre tráfego, você precisa gerar tráfego, investir em anúncios, parceria com influenciadores digitais e isso leva um certo tempo. Principalmente a você que é iniciante, você vai se perder no começo. Então é muito melhor você começar com marketplace, mercado livre. Eu estou falando de mercado livre, mas pode ser também Shopee, entre outras plataformas que tem. O mercado livre acaba sendo algo mais fácil, mercado livre e Shopee. Essas duas plataformas dá para você começar a vender os seus produtos físicos antes de ter a sua loja física. E depois, quando você já estiver fazendo venda nesses marketplace, aí sim você vai criando paralelamente a sua loja virtual. Nessa questão de ter liberdade, né? Ah, Rodrigo, então eu posso ter essa liberdade também no mercado livre? Tem uma pequena diferença. Quando você vende no mercado livre, o próprio mercado livre meio que te obriga a postar o produto em até 24 horas. Em uma loja virtual, você não tem essa obrigação. você pode postar o produto em até 72 horas, por exemplo, na minha loja. O prazo, né? Geralmente a gente posta em 24 horas, mas o prazo fixado na nossa loja são de 72 horas. Então, não tem aquela obrigação de já sair correndo em 24 horas e postar o produto. No mercado livre, você precisa postar o produto em 24 horas. Você quer eu quero sair de férias, como é que eu faço? Você pausa todos os seus anúncios ou você vai colocar um prazo maior. Lá no mercado livre tem a opção de você colocar um prazo determinado depois o cliente realizar a compra. Então, se você vai sair de férias uma semana, você pode colocar lá disponível para envio depois de 7 dias da sua compra. O mercado livre permite isso atualmente. Então, você tem essa opção também. Só que, claro, vai depender de como que você está gerindo o seu negócio e o faturamento que você está tendo. Se você já está vendendo bem, não compensa você pausar todos os seus anúncios para sair de férias. É melhor você pagar alguém, um colaborador para imprimir essas etiquetas e postar os produtos ali seja no ponto de coleta, seja no correio ou se o coleta vem na sua empresa retirar. No caso de pessoa jurídica. Então, você precisa analisar tudo isso daí. Quando você entra nesse ramo de e-commerce e de venda de produtos físicos, você tem que analisar aquilo que você quer. Você quer ter liberdade de tempo, loja física, você não vai ter isso daí se você não tiver colaboradores de confiança, funcionários de confiança que você pode sair e deixar ali. Ninguém vai ficar te ligando para perguntar alguma coisa. Se você conseguir essa proeza, o que é muito difícil também, você pode ficar tranquilo. Caso você é uma pessoa que não gosta de ficar preso, loja física não é para você. E mercado livre vendendo à pronta entrega, se você não gosta de ter aquele compromisso diário também, o mercado livre vendendo com o seu próprio estoque não é a melhor solução. No caso do mercado livre, a melhor solução para você seria vender por dropshipping. Por quê? Por dropshipping, mesmo que você saiu de férias, você está lá no outro lado do planeta, você consegue simplesmente com o seu celular pegar ali a etiqueta, mandar para o seu fornecedor dropshipping e ele que vai cuidar de todo o resto. Embalar o produto, enviar, você não precisa estar ali presente para pegar o produto e sair correndo com ele para o correio ou para o ponto de coleta. Então se você quer ter essa liberdade e ainda assim trabalhar com produtos físicos no e-commerce principalmente aí, você precisa trabalhar com dropshipping. Aqui no canal nós temos vídeos, mais vídeos falando sobre isso. Eu particularmente prefiro essa liberdade, o converso já, o converso com muitas pessoas, tem pessoas que preferem a agitação mesmo, quer separar produto todos os dias, quer estar presente, quer ir no correio, quer estar envolvido mesmo ali no movimento. Então cada pessoa tem um perfil, tem uns que gostam, tem uns que não, vai depender daquilo que você quer para você. Talvez você nunca tinha pensado nisso, eu estou trazendo esse vídeo para você pensar antes de você sair investindo aí em algo que talvez você não tenha ainda analisado esses pontos que eu acabei de citar aqui para você. Você quer aprender muito mais? Todos os links estão na descrição, vou ficando por aqui, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.